Fala galera, galera, fala galera, beleza? Aqui é o William Drago, bem-vindo a mais um vídeo. E hoje pessoal, estou com um vídeo de dinossauro World Mobile. E hoje estamos com o dinossauro Alberto e eu vou falar um pouquinho sobre ele. Ele viveu na América do Norte e no fim do Cretáceo, tinha um comprimento de 9 metros quando era adulto e 3 metros de altura, corria 14 a 21 km por hora e tinha 2 toneladas. Então, bora começar o vídeo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Venha. Eita, eita, peraí, calma aí, que bicho é esse daí? Eu acho... Eu vou caçar um pequeno que eu não sou nem doido. Ó, aquele carro no... Esse bicho parece apetitoso. Vem, vem, turma! Só uma lapada aqui, o bicho dorme. Meu Deus de céu, deixa eu comer aqui. Espero que ele não me mata esse bicho aqui que está dentro de mim. Sai daqui, aqui é meu território. Corre mesmo, corre mesmo, corre mesmo. Eu vou atacar esse dinossauro aqui que ele está olhando para a minha cara. Ele está olhando para a minha cara. Eita, eu ia quase matando... Por favor, seja o meu amigo. Eu sempre tento manter o realismo, pessoal. Mas o pessoal não ajuda. Vamos aqui, vamos tomar uma aguinha. Boa, saborosa. Vamos tomar aqui. Pelo menos eu encontrei um amigo, né? Será que ele é um amigo? Ou é um inimigo? Vamos aqui. Eu sou o líder, viu? Eu sou o líder. Eu sou... Vem, vem. Bora, bora, acaba. Bora, acaba. Taca ele, ataca ele, menino. Tu não era meu amigo? Ah, vai atacar esse daqui? Boa. Vem, amigo. Vem, eu estou chamando esse para cá, vem. Chegou, eu estou aqui. Meu Deus do céu. Toma. Toma, gorducho. Toma. Isso, marinhão. Matou o bicho. Sai daqui. Vamos comer. Sai daqui, seu Uta. Sai daí, Uta. Sai daí, sai daí, Alberto. Sai daí. Sai, amigo. Cadê o meu amigo? Meu amigo correu. Vamos comer aqui, pessoal. Bora aproveitar o tanto de comida. Tá bom, vou deixar eles aqui. Sai daqui, menino. Vem cá agora. Vai. Sai daqui. Não mata o bichinho, não. Eu que ia matar ele. Calma, sai, sai, sai. Toma. 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 Tomei. Ele foi embora. Bicho. Oxi, marinha. Não comeu, eu quero comer. Deixou nada para mim. Então, bicho, ali estou. Só o pó. Pessoal, eu queria gravar de tirar o anossauro Rex, mas não deu, não. Sai daqui. Oxi. Ah, olha. Mais um amigo. Aí, pelo menos. Sai daí, menino. Sai daí, sai daí, pessoal. Vem, 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 vem. Sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí. Eu não vou fazer amizade com outro dinossauro, não. Não quero realismo, pelo amor de Deus. Vem, eu vou atacar ele. Atacou. Sai daí. Ah, ele estava atacando ele. Não. Corre, pessoal. Corre. Corre, corre, corre. Meu Deus. Mataram nossa mãe. Vamos comer aqui. Não. 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 Corre, corre, corre. Meu Deus. Corre. Eu estou sem estamina. Minha estamina está só pó. Corre. Alguém. Vocês deixaram eu pra trás. Tchau, tchau.